Olá, meu nome é Rafael Botaro Gelaletti e atualmente eu sou coordenador de pesquisa e pós-graduação da Fafip Funep. O papel principal da coordenadoria de pesquisa é nós fomentarmos esse pilar muito importante na formação do aluno de graduação, que é a introdução dele na pesquisa científica, que é base para o desenvolvimento de todas as áreas acadêmicas. Como prova da importância desse pilar dentro da formação acadêmica, a partir do ano de 2022, a Fafip Funep prioriza a área através de um edital de incentivo à pesquisa, onde nós fazemos um fomento aos docentes pesquisadores da instituição a desenvolverem pesquisas científicas, grupos de pesquisa e, obviamente, incentivar os alunos a desenvolver a iniciação científica, que é o primeiro passo dentro da área acadêmica, dentro da pesquisa acadêmica que o estudante desenvolve durante a graduação. Além desses incentivos da pesquisa docente, da iniciação científica, a Fafip Funep também tem vários eventos científicos, eventos de atualização da área, eventos de discussões científicas, que fazem parte do calendário institucional e também vão surgindo conforme as demandas da instituição e da população como um todo. Então, a pesquisa científica é um pilar essencial e a Fafip Funep prioriza essa área dentro da instituição. Paralelo à coordenadoria de pesquisa, eu também estou à frente da coordenadoria de pós-graduação. E devido às exigências do mercado de trabalho, da concorrência, realizar uma pós-graduação é essencial para complementar a formação do discente. Nós, na Fafip Funep, oferecemos mais de 10 cursos de pós-graduação atualmente, com várias turmas em andamento e com possibilidade de abertura de novas turmas sempre ao meio e ao início dos anos. Convidamos a todos a conhecer os nossos cursos de pós-graduação. Nós sempre estamos propondo novos cursos, então convidamos vocês a acessar nossas redes sociais, o nosso site, para poder ficar a par dos cursos oferecidos e fazer sua matrícula. As ações de pesquisa e as pós-graduações da instituição demonstram um crescimento e uma maturidade da Fafip Funep, sempre pensando na formação dos nossos alunos e os capacitando cada vez melhor para o mercado de trabalho. Funep, para a vida toda! Funep, para a vida toda!